Meu Deus do céu, Estadio, esses morangos pagaram tão bem que eu quero puxar mais uma carga, mas o Renan com as caminhonetas, Estadio, precisa de uma coisa maior. Aô, mano, bora puxar esses morangos ali, eu não sei se vocês viram, mas já encomendamos umas carretas novas, mano. Ai, Zara, meu. Olá, ver, Renan, que bom, né? Não, quero saber, se não for da carga minha 250 bruta que, rapaz do céu, eu vou ficar brabo, hein? Ô, louco, Minho, tá vendo, Fabinho? Renanzinho, enjoado, cara. É, enjoado, além de ganhar moranguinho todo dia na boca, ainda que é coisa chique. Beleza. É, ele tem um ponto, hein, galera? Eu peguei duas carretinhas dessa porque a galera que acompanha a live sabe que eu já tenho uma na sede. Então vocês pegam essas daí pra vocês levar, que a minha tá lá, entendeu? Ela vai abaixada. E ele vai abaixada. Eu tenho que erguer a caminhoneta pra ficar melhor, será, Estadio? Ué, não sei, parece que ela já tá erguida, não tá, não? Tô ficando louco. Ah, não tava, não. A minha F-250 parece um trator, então não tem nem o que falar que vai abaixar ou não vai. Pesada, eu não vou deixar a Linux rebaixada, senão vai dar ruim. Eu vou deixar ela alta? É, eu já vou acelerando aqui, vocês sabem o caminho, então tá de boa, vambora. Renan, vai na frente que eu não lembro. Meu Deus, o Fabinho nunca lembra, né, Estadio? Ele nunca lembra, cara. Ele passou 500 vezes pelo mesmo caminho, ele não lembra até hoje, cara. Como é que pode fazer do toco? Você sabe que vira à direita, aí perto que o Starley caiu na água, bem lá na frente. É, depois tu vira à esquerda, à direita, depois à esquerda de novo, tá tudo certo. Depois à direita, aí roscou aqui na bunda, e vai lá onde? Vou pegar o barulho de ti. Aí acredito no Mineiro, quando ele fala pra você que é logo ali, então você vai lá. Pega o trem ali, aí perto daquele trem, aí você chega perto do trem. É, pra piazada que perdeu o começo da nossa carga, mano. Olha o último vídeo pra vocês verem como é que foi, galera. A gente tava aprendendo e pensa, foi toque, mano. Pera, pra onde ele é, né, reto? Que isso, ó. O cara tá querendo que eu vou fazer isso aí, ó. Você viu o que que deu, Renan, que eu freiei? É, eu vou nem te contar nada, ó. Eu tô só de olho, tá? Os caras quer capotar tudo aqui. Não, não cheguei a ver, não. Mas eu sei o que acontece, Fabinho, porque eu já fiz isso aí, tá? Eu freiei, ó, me deu... Não, vou fazer de novo, Renan. A gente já sabe que a gente tem que vender com mais calma, né? Olha lá, olha lá, viu no retrovisor? O cara enfiou a camalhete na cerca do... Isso, eu tava testando. Se não tivesse cerca, ele ia colher com a roda, cara. Cuidado, a destruição tá ativa, viu? Eu não tinha que falar também que eu quase levei o portão do Stelic aqui, com a frente da... A destruição tá ativada, então. Ativada, pelo amor de Deus. Não passa a produzir da plantação, não. E esse milho aqui, cara? Tá bonita, eu vou socar a camalhete aqui. Opa! Só pra... Eu tô bravo. É pra socar a camalhete. Opa! Deixa quieto. Até eu bati, ó. Ele começou a ser nova isso, cara. Hashtag barbeiragem. Meu Deus, vamos lá. Beleza, tô aqui falando com o microfone desligado. Tô perdendo a voz, cara. Esse jeito não tem jeito, hein? Como assim? Ele fala que tá com o microfone desligado, ele fala que tá perdendo a voz. Oxi, acabou o freio. É que realmente eu tô perdendo a voz, sabe? Eu fui no tempo aqui pra dar umas tossidas, sabe? É, apesar. Não vai dar pra deixar essa camalheta... Ai, tem um bicho no meu pé. Maranha, homem! Sai! Mas pera, eu acho que a gente vai ter que colocar aquela carga... Beleza, sabe? O que que é isso aí, cara? Uma aranha no meu pé, homem? A gente tem que colocar aquela carga igual aquela hora pra depois engatar a carretinha, né? E coisar. É isso que eu tô fazendo aqui, homem. Pra não ficar coisado. E cá pra não ficar coisado, entendeu? Agora eu não sei se eu deixo ela abaixada ou não, cara. Pra deixar ela erguida. Eu acho que eu vou fazer igualzinho, Fabinho. Vou pegar quatro de uma vez ali pra render. Tem que pensar igual eu, tem que pensar com a cabeça, aí tem que funcionar, rapaz. Eu tava fazendo nada bonitinho, mas eu tô com pressa. Eu vou fazer bonitinho aqui, que eu não gosto de fazer as coisas mal feitas. Meu segundo nome é bonitinho. Tá bem bonito. E o terceiro é mal feita. Vou pegar outra. Boa, boa, boa. Gostei, gostei. Gostou, né? Gostei. Sabia que você gostava, Fabinho. Você não resiste. Não resisto, né? Quem que resiste ao rir no enzim, né? Quando eu olho pra você, Renan, a primeira coisa que eu penso é a última que eu lembrei. Tá bem que ele não lembra nem o que ele comeu ontem no almoço. Ah, eu lembro. O outro foi o churrasquinho. Foi linguiça empurrada, né? Foi. Ah, entendi. Vamos lá, vamos carregar. O outro que você tava com a boca na linguiça ontem. Tava boa? Tava boa. Ah, eu esqueci do negócio de reflete, ó. Pera aí. Devagarzinho. Puxa, aqui tem uma valeta, homem. Vou cair. Olha isso, cara. Cara, imagina se o meu pedal faz e fez aquele dia com a água, tá ligado? Tá aí eu caindo embaixo do arranco. Vai ver quem ficou preso na valeta. Até que sou a Fabinho, né, cara? Fabinho, como é que é o nome dessas carregadeiras? Fala pra nós. Empilhadeira, na real. Não briga, não briga é amarelo. Fala o nome dela certo. Ah, é empilhadeira elétrica. Não, o nome dela é... É julgadeira zé Henrique, entendeu? Ah, julgadeira zé Henrique, entendeu? Essa? Essa aí mesmo. Aí, galera. Ó, ó, ó. Pô, ó. Acabou esse aluno. Sou meu trabalhador de sua fazenda aqui. Ah, meu Deus. Como não? Exato. Aqui deu um pequeno errinho aqui, né? Eu também, eu tô horrível com o FL hoje, velho. Pequeno errinho aqui, porque tava todo torto a hora que eu peguei essa carga aqui. Mas a gente dá um jeitinho nela aqui agora. Um coisão, vamos ver. Agora entrou. Concentração, você tem que concentrar aí, entendeu? Agora entrou, demorou. É verdade, Fabinho. Concentra aí que dá certo. Ah, aqui demorou, mas entrou. Beleza. Tá certo isso aí, Fabinho? Você tem que concentrar aí, cara. Pra fazer as coisas certas, entendeu? Arrumei aqui, bonitinho. Agora vamos lá buscar nosso repoque, né? Porque o deles já tá aqui. Passar fita. Fita isolante branca ou preta? Vai na frente, minha gente. O bicho louco, vem aí. Ô. Ô, Fabinho. O Estelle veio de pegar fita isolante. Por que não pega uma sacola e amarra, homem? Verdade, é uma sacola. É, uma sacola. Eu não lembro onde que tá a outra carretinha, homem. Eu acho que tá lá em cima, vamos ver. Não foi aquela que o Renault vendeu esses dias pra pagar a dívida da caminheta dele? O bala dele. Eu? Não, não vai sair, não! Nem que eu tava, homem. Tá doido? Ele não vai ter minha carga. Ele não vai ter minha carga. Mas, homem, eu vou ter que ajudar o soninho, cara. Consegui, consegui, consegui. Eu sou o cara, eu sou o Brad. Eu achei a carretinha. É o Brad. Foi, moleque. Beleza, então. Você viu, né, galera? Vocês viram, né? Vamos erguer a Hilux, né, rapaziada? Porque senão não dá pra engatar. Mano, aí eu vou fazer igual antes. Eu vou fechar a tampa pra não bugar. Não, mano. Essa daqui, galera, matou a pau, viu? Ó, ficou retinha, cara. Nossa senhora, ficou retinha essa. A outra ficou parecendo um... Olha aí. Eu pensei numa coisa que dá pra fazer pra poder... Prender a de baixo, mano. Mas aí teria que tirar um dos pallets. Pra fazer um experimento. Ah, você vai pôr uma cartela de ovo. Não, não, não. Não, não é isso que eu ia fazer, não. Eu ia colocar uma das cintas prendendo a carga de baixo, sabe? Entendeu? Eu ia com a cabeça, né, homem? Beleza, Fabinho. Beleza, Fabinho. Ainda bem que eu cheguei bem na hora, né? O morango que você tá na mesma, Matos. Só pra avisar vocês. Ainda bem que eu cheguei bem na hora. Olha aqui pra você ver, Renan, ó. Vou tirar aqui, cortar um L. Só que pra isso eu vou ter que fazer meio feio, galera. Eu vou ter que fazer isso aqui, ó. Só... Aí você passa a cinta lá de baixo. Tá passando só nessa? Não, passei na... Na do Meio. No caso, essa do Meio não precisava. A do Meio não precisava, por enquanto. Agora a gente coloca essa aqui, ó. A próxima vez eu faço isso, tá, galera? Que é empilhadeira pra ficar bonitinho mais o serviço. Aí agora ele vai ficar preso. Aí passa o do Meio. Pronto. Tá essa daqui da beirada segurando embaixo. A caixa do mês e danos de cima. É. Aí, ó. Pronto aí. Até que o cristal não é burro, não, galera. Ahn? Eu queria falar pra vocês que eu não tenho nada a ver com aquele lá que é no meio do mata. É, beleza. Pode achar que eu vou descontar o teu salário. Galera, a gente... Vocês vai querer carregar aqui do jeito padrão? Como é que vai ser? Vou continuar carregando aqui, cara. Então vamos, então vamos. Só que tá muito bagunçado isso aqui, né? Tem que parar de um jeito mais estratégico. Eu não tô conseguindo arrumar isso aqui, homem. Olha, eu tô apertando o botão. Olha lá. Faz o seguinte, cara. Ok. Poxa, pra que você tá pegando de cima? Eu quero pegar de baixo. Tá pegando de porta, né, mano? Tá bom. Pega o Brema, não. Tá corta. Olha ele, porta. Olha ele. Olha lá. Carrequendo. Eu tô segurando ele. Mano, tá segurando. Eu não consigo pegar no de baixo pra arrumar. Eita, agora ferrou esse tubo. Enche esse aqui, e depois não enche a tubo. Entendeu? É, pode ser, pode ser. Então vamos mexer. Vou pegar esse aqui mesmo. Vou deixar no jeitinho aqui. Legal. Não, isso aqui não pode ser verdade. Eu não consigo mexer nessa dali, Renan. Tá na sua frente aí, Fabinho. Tô. O Fabinho é um desastre pra mexer com coisa, mano. Tinho. Deixa. Mano, eu apertei pra desligar o trem, você acredita? Não tem barulho, mano. Você apertei pra ligar toda hora e desligar. É. Cara, essa aqui tá tudo meio torto, mano. Então não vai dar pra ficar bonitinho não, tá, galera? Mas eu vou tentar. Nossa senhora. Olha o que o Fabinho fez aqui, cara. Viu o pallet pra todo lado ali. Ninguém viu nada. Olha isso. Cadê agora? Cadê? Tem que esperar a instalação sair dali, cara. Peraí, tô tirando com paciência aqui tudo. Porque esses pallets aqui tá tudo torto, mano. Então eu tive que pegar desse jeito. Eu vi, eu vi. Mas quem será que me perguntou, né? Opa, não sei de nada. Vamos ajeitar. Aconteceu alguma coisa aí? Ué, eu não sei, Fabinho. Parece que aconteceu, né? Ah, não sei. Parece que passou um ventaval aqui, cara. É só isso, ó. Ele passou um furacão com a trima ali. Aê, Carvalho. Acho que agora eu consegui fazer um incertinho. É o furacão crazy, Renan. Ó, o nome é legal, hein? Furacão crazy. Mas daqui a um dia vai aparecer grupo de funk com esse nome por causa do CD, CD. Grupo de funk? É, funk. Tá. Aqui acho que vai ser de boa. Agora a gente abaixa. Vou deixar ela erguida. É, mas ela vai ter que ser assim. Meu Deus, como dá trabalho. Deu certo, Renan. Deu certo. Agora tu coloca o mais pertinho possível. Pra caber mais, né? Não cai, Renan. A gente dá aquela alinhada aqui. Olha aí, galera. Concentração, Renan. Beleza. Tô preso aqui nesse pátio aqui atrás. Tem que ir aqui mais agora. Eu tô bravo. Entendeu, velho? Tentar pegar esse do cantinho sem cair ali, né, Fabinho? É, oi. Se eu cair ali, é culpa do Fabinho, tá, galera? Ai, ai, ai. Ai. Fica preso aí, esse tempo. É, realmente. Tem um buraco aqui. Acabei de ver. É culpa do Fabinho, tá, galera? Eu também fiquei preso aí, assim. Pior que é um buraquinho à toa, né, mano? Se você quiser muito baixinha. Aí pega. Isso aqui dá pra pegar com a mão? Isso aqui é? Ah, ó, 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 ó. Vai vendo, vai vendo. Olha lá. Deu. Agora tem que esperar o Fabinho sair. Não vou conseguir pegar. Tá engasado. Vai. Aqui o pai manjo dos paranóis, rapaz. E o Fabinho tá... A gente vai te roubar mais algumas, cara. Porque ele entrou tudo torto ali. Nossa, devagar, Fabinho. Será que você empurrou da esquerda? Já foi, Duane? Eu acho melhor eu demitir o Fabinho. Vou demitir o Fabinho. Caramba, galera. O Stan pegou aqui assim. Deu nenhum. Ele deu com os dois lados. Os dois mortos. O Fabinho, pelo amor de Deus, cara. Ninguém viu nada. Você não vai... Você não vai, homem. Eu só rio, meu Deus. O pessoal já viu que isso aqui vai demorar um tantinho em vão. Então a gente vai tentar fazer a carga aqui em off, galera. E a gente volta com vocês aí pra fazer a vinda aqui, então. Com o clico e o restinho, né? E a gente vê o que a gente faz depois. É não? É isso aí, então. É isso aí, então, rapazada. Deixa o like pra nós. Muito obrigado a quem conferiu o vídeo até aqui. Não esqueça, galera. Deixa o like, compartilha com os amigos, que é muito importante. Vai ajudar muito os canais aí. Tamo junto. Fica com Deus. Falou. Fui. Valeu, pesada. Mano, solta o like maroto. Mano, solta o like. Até o próximo vídeo. Mais um vídeo que eu tô fazendo louco pra vocês. E amanhã, acima de volta. Com uma topiba. Valeu, pesada. Falou e fui. É isso aí, galera. Valeu pela companhia mais uma vez. Espero vocês no próximo vídeo. Falou. Tamo junto. É nóis.